e salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e no vídeo de hoje tá jogando de Libai mano espero que vocês gostem porque eu não gosto de jogar de Libai, Libai é um herói que eu não domino então cara mas é isso né tem que criar conteúdo tem que jogar com heróis que vocês pedem e não heróis que eu gosto de jogar se não ia ser só partida de Fang aqui e o Han mano o Han tá muito forte na jungle tá se você não joga de Han tu tá perdendo tempo moleque é deixa eu ver qual build os cara tá usando aqui porque minha build tá toda zoada toda bagunçada a mano eu vou com essa build mesmo é o que tem então dale o time dos cara tá um time forte eu seja bem sincero para vocês tô jogando o trio aqui tô com o caraca mano agora que eu parei para ver o nick do moleque mano I H J K I e o Oxi gente Bahia dá ali falta 7 estrelas para mim pegar épico é ganhei bastante partidas hoje hoje tá um dia hoje é um bom dia mano hoje literalmente é um bom dia eu não perdi nenhuma partida até agora se eu perder essa partida é sacanagem só porque eu tô gravando mas até agora eu não perdi nenhuma mano então credo que hoje é um bom dia eu não sei eu acho que os cara upabilidade 2 né óbvio para conseguir farmácia então aqui é a primeira só o dash então não faz sentido cara eu literalmente eu não sei jogar de ele vai rapaziada essa skin aqui eu peguei porque aquela skin conjunta com o sashi né então queria muito pegar por isso que eu peguei ela tá ali o ele vai é um herói de dps um jungle de dps muito 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 forte mano então para quem domina esse campeão sabe que dá para fazer um bom jogo tá que eu já vi os caras jogando com esse boneco aqui mano e bizarro cara literalmente acaba com alguém mano quando tem um ele vai bom do time eu não sei que alterar velho então nem tento fechou então deixa o like se inscreve tô aqui me esforçando por vocês jogando com campeões que eu não sei jogar então né no mínimo no mínimo um likezão aí pra gente certo e para quem quiser comprar ticket agora a gente tem uma nova parceira aqui no canal que é o eneba tá o eneba você consegue comprar ticket mais barato não vou falar que é mais barato mas tu tem cashback no ticket então tudo que você gastar lá você ganha 10% de cashback e a maior vantagem do eneba mano é que você consegue recarregar direto no jogo tá antigamente eu tinha uma parceira aqui no canal que não era dessa forma e a galera achava muita barreira para conseguir recarregar agora não agora tu escolhe seu id lá escolhe não tu coloca seu id lá escolhe o pacote que você quer paga assim concluir o pagamento o bagulho cai na sua conta eu sei eu tô sem passiva para usar o ult é um daninho ali só para brincar com os caras tirar uma xzinha flash talvez e aí eu acho que eu não mato não né e você viu que o peito tava aqui tá todo mundo aqui só sai e examinha examinha tô sem ult ainda mano dá ele deu muito bom isso aqui rapaziada e aí e aí e aí e aí seu canal essa vem me matar mano Caraca, joguei agora, tá? Joguei agora, roubei o buff Aprende, chat, aprende Aprende igual eu aprendo, mano Durante a partida, comigo é assim, pô Eu não sei jogar, então você aprende jogando Ai, trollei Caraca, menor Mentira, eu não joguei nada ali Ali foi uma jogada simples, mano Qualquer main Libai faz aquilo ali toda hora, tá ligado? Vai, rouba o seu, sem vida Sem vida, rouba o bagulho dos caras Pega a meia vida, mata o cara Se fosse um Libai bom, matava o Feng ainda, mano Como eu sou um Libai ruim, eu não consigo matar o Feng Eu só saio vivo A sacada do Libai é você chegar na fight Com energia suficiente pra você lutar mais de uma vez Porque a ult dele volta muito rápido O problema é que o Libai depende da energia Pegou visão? Então se ele não tem energia Ele não tem ult Um aliado foi abatido Apex é jogado aqui, ó Caraca, eu não consegui ultar Ah, eu tava sem energia, né? Trollei, mano My bad, desculpa Uta, 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 uta Caraca, mano Eu ia falar assim Caraca, o bagulho me trollou Eu não consegui ultar, moleque Mas eu tava sem energia, mano Aí depois que eu vi que eu não tinha energia Se eu tivesse ultado ali A gente matava o Alain E eu saia vivo Esse aqui é o problema, né? Tá bom, tá bom, tá bom Só pra vocês saberem Questão de informação, tá? Eu tenho oito partidas de Libai, mano Oito Esse aqui é uma partida na ranqueada, tá? Rumo ao épico Não que seja um negócio impossível de jogar no épico de Libai Só que pra mim é questão ligada, né? Eu tô fazendo roubo de vida Porque eu sinto que o Libai fica muito roubado com roubo de vida Eu já vi um cara fazendo isso Então eu acho que fica bem legalzinho, mano Tá, agora eu vou fazer... O que é isso? Fiz a minha, né? O tigre tava na moita? Eu tenho energia, mano Só sai Vou pegar minha vida Eu posso trocar de bota também, né? Eu tô com uma bota aqui de redução de recarga Só que eu fico muito exposto a controle Beleza, rapaziada Se vocês quiserem deixar a dica aí embaixo Eu fico muito grato, tá? Eu respondo todo mundo nos comentários Então faz a boa pra mim Ó, agora eu estou a inspirar Maravilhoso Tem um fengue aqui, mano Eu não entendi esse cara rindo Tá lá embaixo Tá lá embaixo Nossa, a vida do cara Mata Não me engano Mano, se esse cara saísse vivo Eu ia ficar muito chateado Tá bom Tá bom Tô vivo Matamos o fengue Vou ir de base de novo Cara, isso aqui é um É um libay básico, mano É um libay 100% básico Porque Tipo assim Eu não consigo compensar Tanto o meu time Então eu peço desculpas pra eles Mas Esse tipo de jogada Eu consigo fazer Quando eu tô jogando trio, tá? Porque daí eu sei que meu time Vai me ajudar Agora se eu estiver jogando solo Eu não pego esses heróis, mano Eu acho muito vacilo, pô Já é vacilo Pegar esse boneco Jogando trio, né? Ah, tô vivo Tá andando ali, hein Ai, eu morri Morri, mano Muita queimação O cara tinha flash ainda Mandar um kkkkk Eu entendi, pô Aquela hora O cara tá morrendo pra mim Toda hora, mano E o cara tá rindo, tá ligado? Toda hora não Ele morreu agora Mas naquela hora ele tomou play E tava rindo como se ele tivesse Duto no vantajo Tá bom 3, 2, 4 O farm do peito tá de boa Vou descer lá embaixo Na rota do atirador Eu já vi Nego fazendo Alain de... Alain não, né? É L-buy de attack speed, pô Com botinha de attack speed Mandi Será que funciona? Tá muito pegado aqui pra mim Chegou aí, hein Ixi Nossa, olha o dano de dano que eu tomei Beleza, acalmou Deu bom isso aqui, mano Só segurar aqui embaixo Me pergunto Se a alma daquele poeta Ainda já No fundo do lado Receita o corte da minha lama Tá, vou trocar de bota agora Dei meus cliques aqui no pezinho Acho que eu consegui matar esse... Caraca Eu dei o passinho pra baixo, mano Que troca Eu tô muito forte, cara É que eu não consigo entrar Kulibar e fazer o que tem que fazer, tá ligado? Não tem essa maestria ainda Sua torre foi destruída Aí, tá vendo? Trolei, mano Eu voltei, achei que o time ia O time não foi Morto Ah, já era, mano Fongue em mim que tá afidado Nossa Não tem flash, né Beleza, o cara não tinha flash Se tivesse flash, matava ele também Vamos ver se até o final do vídeo Eu faço uma play boa, bonita Vamos ver, né, mano Tem show ainda Juntem-se Entendi Sua equipe destruiu uma torre O caminho da espada é traição Um passo falso E pode ser o seu filho Tá, defesa mágica aqui, rapaziada Livre-se das amarras do passado Devemos aspirar Ao futuro Acho que eu matei Só não matei porque eu joguei mal de novo Botei no mid Eu queria ter soldado no top Mas acho que o meu ali escapou Isso é um boom Um aliado foi abacuado Sua equipe destruiu uma torre E a unidade de uma espada Um aliado foi abacuado Entendi Olhem pra mim Eu não vou fightar agora, não Ah, não tem bagulho pra matar ele, velho Ah, mano, trollei, velho Eu não sei jogar com esse boneco, mano Caraca, eu devia ter usado a segunda habilidade E esperar ele sair de mim Pra mim usar a última Que burro Porque toda vez que você chega com o Libai Você tem que marcar com a segunda habilidade Por quê? Porque se o cara sair do ataque básico O Libai é um herói corpo a corpo Então ele é um herói melee Ele não tem ataque a longa distância A única coisa que é a longa distância dele é a ult Então o que ele faz pra chegar no herói inimigo? Usa a primeira habilidade Aí você dá um silence no cara usando a segunda Aí se o cara conseguir sair do silence Aí você usa a ult, mano Tudo isso intercalando com o ataque básico Só que na hora de fazer o bagulho ali Eu faço tudo errado, mano Eu uso a ult e eu... Pô, eu vou dar um branco, moleque Por isso que eu falo Vai jogar com o herói? Treina Treina com o herói Aí depois tu entra numa ranqueada Isso aqui só não tá 100% troll Porque eu tô fazendo a minha parte Tô pegando o objetivo Tô formando a minha jungle Tô roubando Tô entrando quando eu posso Porque se tu não tem o conhecimento do boneco E tentar jogar Tu vai afundar a partida, mano Normal E deu ruim lá embaixo Eu vou expletar isso aqui e tentar quebrar, mano Tá, esse aqui tá bem avançado Elogios e insultos não merecem atenção Escute apenas a voz do seu coração Sua voz foi destruída Calmou, calmou Tá vendo? Tipo isso Só que agora ele tinha flash Nossa torre interna está sendo atacada Ah, mano Caraca, rei o timing do bagulho do Fing Caraca, sou muito ruim com o Dilibay, mano Eu não consigo matar nenhum mago, velho Nossa torre interna está sendo atacada Pelo menos que eu tô fubiando já, tá ligado? Posso trocar algum item aqui pra eu conseguir derreter os caras Atacar Entendi Elogios e insultos não merecem atenção Escute apenas a voz do seu coração Ah, tô tomando pior de que se... Ah, tomando habilidade Só possuo duas prioridades na vida O prazer e a habilidade Uma espada Um aliado foi atacado Um inimigo foi atacado Ele está quebrando Eu só sei limpar Esse aí está me pokeando, hein? Acho que devem pegar esse blue aqui Zoyul tem que defender lá Só vou acertar isso aqui, mano Ah, GG É bom jogar, rapaziada Eu não consigo matar ninguém, mano Eu não sou ruim Caraca, eu sou horrível com esse boneco, cara Eu não mato ninguém, pô Que patético, mano Mas é isso Deu pra brincar, pô Ensinei a vocês a como não jogar de Libai, tá? Caraca, eu me auto-punindo nessa partida Eu não conseguia fazer nada, mano Literalmente O que eu poderia fazer? Impedir os caras de fazer alguma coisa Só Fazer os caras gastar recursos em mim Não sei Alguma coisa desse tipo Ah, 358, tá ótimo 15k de farm Melhor do que isso Só se eu tivesse um KDR positivo Fechou? Tamo junto, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Faz a boa E é nóis